Música Salve, salve galerinha! Bem-vindos mais uma vez de Bahia aqui hoje trazendo mais um vídeo E esse é o primeiro vídeo de deck profile que eu faço aqui no canal Então hoje eu vou estar mostrando o meu deck que eu tenho aqui na real life Que por enquanto eu estou usando esse TDK voltado para o lado do Lugia E hoje eu vou estar mostrando as cartas desse meu deck Então vamos lá começar Eu basicamente uso 3 Lugias Que para quem não conhece o Lugia, ele tem a habilidade que se chama Transbordo ou Overflow Que para cada Pokémon que você nocautei, você compra uma carta prize a mais Então se você nocautear um Pokémon normal, você compra 2 prizes Se for um IEX, você compra 3 prizes, ou seja, a metade do jogo E ele tem um ataque com 4 energias em polores Que se chama Tempestade de Plasma Que causa 120 de dano Mas para você usar ele, você precisa descartar uma energia plasma Então, é... Para eu poder nocautear os Pokémon do adversário E também pegar a maior parte dos prêmios, mas esse aqui também pode ser Mas ele é um ótimo apoiador também Porque ele tem Raider Knuckles, que causa 30 de dano E eu posso pegar uma energia da minha zona de descarte E colocar num Pokémon do meu banco Ou seja, ele é um ótimo acelerador também E eu posso atacar com o segundo ataque dele, que é Thunderous Noise Que causa 90, e se eu tiver uma Plasma Energy equipada nele Ele descarta uma energia do Pokémon defensor Então esse aqui pode ser o meu atacante secundário também O Lug é o primário Mas ele é um ótimo apoiador também para recuperar as energias Então eu uso 2 4 Deoxys Esse aqui é mais para dar o suporte no time Para poder aumentar o dano dos golpes Eu não ataco com eles Eles apenas ficam no meu banco Para aumentar o dano dos ataques Então eu uso 4 O Mr. Mime Esse aqui eu coloquei só para poder proteger o banco Porque na maior parte das vezes Os meus Deoxys vão ficar no banco Então eu preciso proteger eles Então eu coloquei o Mr. Mime Porque ele tem a habilidade Bench Barrier Que protege danos no banco Então ele é um ótimo apoiador também para ajudar o banco Então eu uso um só Computer Search O melhor esse spec do jogo O melhor... É... A melhor carta O melhor esse spec Que é na minha opinião O Computer Search Que você descarta 2 cartas E pode pegar qualquer uma do seu deck Então é muito bom A gente só está precisando de 1 carta Vai lá e usa o Computer Search E pega essa carta para a vitória Então é o melhor Esse spec na minha opinião Então eu uso... Só tem como usar 1 né Agora vamos nos suportes Eu uso 4 N's 4 N's o básico 4 Junipers também Deixa eu pegar aqui 4 Junipers Eu uso 4 Junipers 1 Skylar E 1 Shadow Tried Eu só uso 1 de cada Porque eu vou poder explicar agora Eu uso 2 Random Receivers Então eu não coloco É... Mais do que 1 Skylar E 1 Shadow Tried Porque as chances de eu conseguir 1 N e 1 Junipers São bem grandes Com esse Random Receiver Então eu vou estar sempre Com uma mão nova Pegando um suporte Que eu preciso Para mudar a minha mão Então eu uso 2 Random Receivers Então por isso que eu só coloco 1 Junipers Ou... Eu só coloco 1 Skylar E um Shadow Tried Porque o Shadow Tried Serve mais para eu poder pegar Um Deoxic Que morreu Hypnotoxic Laser Ou então Chorus Ou Plasma Energy E a Scala Para eu poder pegar Plasma Ball Essas... Essas outras coisas Então eu uso 2 Random Receivers Justamente para eu poder pegar O N e a Juniper Então eu uso 2 4 Chorus Machine É uma forma de acelerar o deck Com a Plasma Energy É... Cara Esse item aqui é muito bom Se não fosse a regra nova Cara já teve turno Que já teve partida Que no primeiro turno Consegui... É... Juntar as 4 energias E atacar Mas como a regra nova Agora você só pode atacar No segundo turno Então... É meio que ruim Já aconteceu várias vezes Então... Aqui 2 Plasma Ball Que serve para pegar O Tundurus E os Lugas E também os Deoxys Eu uso 2 2 Ultra Balls Para poder pegar O Mr. Mime E também descartar Algumas energias Que eu tiver a mais Na minha mão E depois recuperar Com o Ray Denuncle Do Tundurus Então eu uso 2 2 Escape Ropes Esse aqui está no lugar Do meu Catcher Porque... Eu... Eu realmente Estava achando Que o Catcher Estava bem ruim Então... O Escape Rope É melhor que se você tiver Poison E... E... Dormindo Alguma coisa assim Você troca E cura os status Então é muito bom O Escape Rope Além do mais Se o oponente tiver Um Pokémon Com HP menor Do que o Pokémon Ativo dele É mais fácil Para não cotear Então eu uso 2 Escape Ropes 2 Switches No mesmo caso Se tiver... É... Envenenado Dormindo Então burnado Então eu uso 2 Switches 2 Float Stones Essas 2 Float Stones Aqui são basicamente Uma para o Tundurus E uma para o Luger Mas... É... A prioridade São para eles Mas se no caso Estiver precisando Para os meus Deoxys Então... Isso aqui cai muito bem Para você poder trocar Porque eu digo Para o meu Tundurus E para o meu Luger Por causa que O Tundurus Ele tem um custo de recuo Então ele paga uma energia Já o Luger Acho que são 2 Então se você colocar um Float Stone No Tundurus Você recua Ataca com o Luger E no próximo turno Você recua com o Luger E ataca com o Tundurus E recupera a energia E a plasma que você gastou No ataque Então basicamente Serve para isso Essas 2 Float Stones Um Tundurus Eu estou pensando em colocar Mais uma Porque Esse item aqui É muito bom Para o caso Do meu oponente Ter Evil Light Essas coisas assim Ou então até mesmo O Garbodor Que pode acabar Com uma estratégia Muito fácil Então eu estava pensando Em colocar duas É porque eu acabei vendendo E aí foi mais uma A que eu tinha de reserva Junto Mas é É bem melhor duas Então eu vou estar Trocando por um Switch Também Que não vai fazer Muita diferença Mas o Tundurus Vale a pena ter dois Então deixa eu colocar aqui Duas NR Switch Eu uso dois Porque É Eu tenho energias básicas Nesse meu deck Então Às vezes eu estou precisando De uma energia só Para poder atacar Então Eu usar esse item aqui Transferir a energia Para o pokémon Que eu quero Usar o ataque Então é muito bom Esse item Eu uso energia básica De choque Então É muito bom Dois Frozen Seeds Para o caso De oponentes Que é o Del Blastoise Ou então o Rei Boar Que são decks Muito comuns No formato Então Eu uso dois Frozen Seeds Um Virbank Seat Jim Para o caso Do meu adversário Não Não ter esses decks Então aqui Eu uso o Virbank E quatro lasers Quatro Hypnotoxic lasers Para poder Causar o máximo de dano possível E depois atacar com o Luger Porque Se eu tiver No caso Se eu tiver Três Deoxys em campo Mais o ataque do Luger Já dá 150 E mais Dez do Poison E mais vinte do Virbank Já é um EX Então já é metade do jogo Então eu uso quatro Hypnotoxic lasers Agora vem as energias Eu uso cinco energias de choque Porque Elas são essenciais no meu deck Para usar no Tundurus Porque ele pode recuperar as energias do banco Então se meu oponente Tiver aqueles martelinhos chatos De descartar as energias especiais Eu posso recuperar Porque essa energia aqui É uma energia básica E ele só vai poder tirar Se ele tiver O Crushing Hammer O NS Hammer Ele só vai poder tirar As energias especiais Então por isso que eu decidi Não colocar aquelas energias Prisma Ou então Blend Eu decidi colocar cinco de choque Que aí eu posso atacar normal E recuperar as energias que descartei Ou então que descartaram com martelinhos Então eu uso cinco de choque Aqui tenho quatro Double Colors Eu uso quatro Double Colors Opa Para poder atacar o mais rápido possível Que são duas energias Já que o Luger As energias são incolores Então a Double Colors Cai muito bem Então eu uso quatro E por último Quatro Plasma Energies Que é essencial nesse deck Senão eu não vou poder fazer quase nada Também não vou poder acelerar Os meus ataques Então eu uso quatro Para poder pegar com Com Covers Machine E também Usar o ataque do Luger Então basicamente São essas as energias E basicamente Foi esse O meu deck profile O primeiro deck profile Do canal Espero que vocês tenham gostado Desculpa a qualidade da câmera Que a minha câmera Não é muito boa Então Esse aqui é um TDK Voltado para o lado do Luger Tá pessoal Tem também Voltado para o lado Do Kyurem Entre outros Eu vou estar trazendo depois Mais decks Profiles para vocês Eu tenho como fazer Bastante decks Então Vou estar mostrando para vocês Os próximos decks Então é isso Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar aquele joinha E também de dar aquela favoritada E se você que é novo Está assistindo o meu canal Pela primeira vez E gostou das minhas narrações Ou sei lá Se inscreva aí Que você está me ajudando muito mais Então é isso galera Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, abração E fui Tchau